Olá pessoal, eu sou o Luiz Assis. Vou mostrar como deixar um modelo gravado no Razão. Isso facilitará a emissão recorrente com as configurações salvas. Inscreva-se no canal e ative o sininho para receber as notificações. Clique em Finanças, Relatórios Financeiros, Contabilidade, Razão. Após abrir o Razão, clique no botão Adicionar, ou se preferir, pressione Ctrl A. Repare que tem o campo Nome e Critérios de Seleção. Clique nesse campo e digite o nome que será gravado o modelo. No meu exemplo, Despesas Administrativas. Próximo ponto, preencher cada filtro conforme a sua necessidade. Tenho um vídeo no canal da Ramo sobre o Razão, recomendo assistir também. Neste exemplo, desmarcarei a opção Parceiro de Negócios. Seleção de Data. Repare que apenas data de lançamento está marcada, ou seja, o sistema levará em consideração a data de lançamento preenchida. Vou editar a data. Dê até. Próximo campo, você pode selecionar a conta contábil. Vou clicar no botão Procurar. Em seguida, Código da Conta igual a. Vou pressionar o Tab no campo Valor. Duplo clique dentro da coluna, em cima da coluna Nome da Conta. Repare que ele ficou com uma seta em cima da coluna Nome da Conta. Ou seja, o que eu digitar no campo Procurar, será relevante para a coluna Nome da Conta. Selecione a linha, em seguida, Selecionar. OK. Após preencher os filtros, clique em OK para gerar o relatório. Relatório gerado com sucesso, porém, será necessário emitir esse relatório novamente. Para facilitar o processo, você pode gravar o modelo com as configurações preenchidas. Para isso, retorne ao critério de seleção. Clique na seta e retorne para o critério de seleção. Em seguida, clique no botão Gravar. Operação completada com sucesso. Foi gravado o modelo com o nome Despesas Administrativas. Após entrar novamente na tela do Razão, você pode clicar no campo Nome e Critérios de Seleção e selecionar o modelo. Repare que eu tenho dois modelos gravados. Então, por exemplo, Despesas Administrativas. Selecionar e o sistema carregou os filtros do modelo gravado. Eu posso modificar também. Por exemplo, eu vou editar a data. 1 do 7. Expandido. Vou clicar aqui na filial e marcar a empresa matriz. OK. Atualizar. Eu posso clicar em Gravar. Modelo atualizado com sucesso. Clicar em OK. O sistema carregará conforme cada filtro editado. Retornar ao critério. Se eu fechar a tela e entrar novamente. Vou selecionar aqui Despesas Administrativas, que foi o meu modelo. Ó, a data do dia 1 do 7, que foi a data que eu atualizei. Caso você não utilizar mais esse modelo, o sistema permite também remover. Clique com o botão direito. Após selecionar o modelo. E clique na opção Remover. Operação completada com sucesso. Se você clicar novamente no nome Critérios de Seleção. Não tem mais o exemplo. Despesas Administrativas. Somente treinamento, exemplo. Que é outro exemplo que eu tinha efetuado. Então é bem prático para o processo. Você consegue gravar aquele modelo que você vai gerar com uma certa frequência. Para facilitar o seu processo. Dessa forma, você conseguirá utilizar conforme o modelo salvo. Facilitando o seu processo. Espero ter ajudado com essa dica rápida. Um forte abraço. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto